Cultivar agave em casa pode ser uma adição impressionante ao seu jardim, devido à aparência única e arquitetônica da planta. Agaves são suculentas resistentes que requerem pouco cuidado uma vez estabelecidas. Aqui está um guia completo para ajudá-lo a plantar e cuidar do agave. Escolha do tipo de agave. Variedades. Existem muitas variedades de agave, como agave americana, agave azul, agave atenuata, agave victoriae reginae, entre outras. Escolha que melhor se adapta ao seu clima e ao espaço disponível. Preparação do solo. Localização. Escolha um local que receba pleno sol, pois as agaves preferem luz solar direta. Solo. Agaves preferem solos bem drenados e arenosos. Se o solo do seu jardim não drena bem, considere plantar agaves em canteiros elevados ou adicionar areia ao solo para melhorar a drenagem. Plantio. Mudas ou brotos. Agaves são normalmente propagadas por mudas ou brotos laterais que crescem na base da planta-mãe. Você pode comprá-las em viveiros ou retirar brotos de uma planta estabelecida. Espaçamento. Plante as mudas ou brotos com 1 a 1,5 metros de distância entre cada planta para permitir um bom desenvolvimento. Plantio em vaso. Plantio em vaso. Tamanho do vaso. Se for plantar em vaso, escolha um vaso com furos de drenagem e pelo menos 30 centímetros de diâmetro e profundidade. Substrato. Use um substrato específico para cactos e suculentas ou misture terra comum com areia grossa em partes iguais para garantir boa drenagem. Cuidados com as plantas. Rega. Agaves são plantas suculentas e toleram bem a seca. Regue moderadamente, permitindo que o solo seque completamente entre as regas. Evite regar em excesso, pois pode causar apodrecimento das raízes. Adubação. Agaves não requerem muita adubação. Adube com um fertilizante balanceado diluído uma vez por ano na primavera. Poda. Remoção de folhas mortas. Remova folhas mortas ou danificadas conforme necessário. Use luvas, pois muitas agaves têm espinhos afiados. Florescimento. Algumas espécies de agave florescem apenas uma vez na vida e depois morrem. Após a floração, remova a planta morta, mas aproveite os brotos que surgem ao redor da base. Controle de pragas e doenças. Inspeção regular. Verifique regularmente a planta para sinais de pragas como coxonilhas e pulgões. Métodos orgânicos. Utilize métodos orgânicos, como óleo de neem ou sabão inseticida, para controlar pragas. Agaves são geralmente resistentes a pragas e doenças se mantidas em boas condições de crescimento. Dicas adicionais. Clima. Agaves preferem climas quentes e áridos, mas algumas variedades toleram climas mais frios. Verifique a resistência da espécie escolhida. Proteção. Se você vive em uma área com invernos rigorosos, considere plantar agaves em vasos para que possam ser movidos para um local protegido durante o inverno. Multiplicação. Agaves podem ser propagadas por sementes, mas é mais comum e fácil usar brotos laterais. Seguindo essas orientações, você poderá cultivar agave com sucesso em casa e desfrutar da beleza única dessa planta resistente e decorativa. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não.